Salve, povo bom. Olha só, seu Raimundo. Seu Raimundo falou dessa questão do sentido, né? Quando sentiu aquela coisa, aquela repundância, né? Que saiu um sentido da gente. A gente tem esse sentido que o pessoal chama de sexto sentido, né? Pois é. Nós temos o sentido da visão, tem o do olfato, que é de sentir o cheiro, né? O da boca, o paladar, é o da audição, que é de ouvir, é o de sentir na pele, né? Que é o tato. E aí tem aquele sentido que parece que é um sexto sentido, que é aquele de, que a gente tem de, acho que, pressentir uma coisa perigosa pra gente. É. Né? Tem pessoas que parece que não tem isso, mas tem muitos que tem essa sensibilidade de sentir quando tem um perigo ali, próximo ali. Ele diga que todo mundo tem. Agora, a coisa que não liga. Agora, o que faz é não ligar. Não ligar, é. Não ligar, ele dá aquilo no sentido dele, no juiz dele, mas ele não liga pra aquilo. É isso mesmo. Tudo freguês tem que ligar. Aquilo que bateu na sua cabeça, deu no seu sentido aquilo, você, ou que vá sozinho, ou mais uma, ou você vai calado ali, que bateu aquilo no seu sentido, não atende não, rapaz. É verdade, é. Não atende não, ririfique. É, os animais mesmo sentem, né? É. Os animais, todos eles sentem. Sente, o animal não passa por cima de uma cobra, pode ser muito de escuro, além disso, que o animal não chega mais de noite, quer dizer. Ela pode até pegar eles, mas é muito difícil. É um engano. Ela pega mais que se ele ir num carreiro, num lugar assim, muitas vezes não vai nem comendo. Vai despreocupadamente. Ela já tá ali de um lado e vai com o cheiro da mata ali e tudo, não vai prestando atenção. É verdade. Ela pega, mas não sei. A prova é que os animais, a mata é cheia de animal aí, né? Tantos animais aí se veste como domésticos. A hora que quiser, estão nesses meios de capoeira, o mato pode estar grano, no meio dessas beiras, nessas beiras de mancambilha, que não tem tudo, aqueles insetos. E eles andam tudo. Direto. E é difícil mesmo se ver um ave pegado de cobra, né? É difícil. É difícil. É difícil. Pega, por quê? Mas aí, o seu Raimundo, quando falou desse sentido aí, eu me lembrei de uma coisa que eu já senti muitas vezes, um cheiro. Pois é. Em local que não tem, um cheiro de um animal característico de um bicho, que naquele lugar a gente sabe que não tem nenhum. Nenhum perto ali, nem longe. Pois é. Eu já senti, muitas vezes ali em São Raimundo mesmo, cheiro de pai de chiqueiro. De pai de chiqueiro. Sim. Eu já senti esse cheiro. É um cheiro esquisito. Você se sente assim forte. Naquelas rotas da mamãe ali, descendo no rumo do açude ali, assim, às seis horas da tarde, assim, tinha um local que a gente passava lá, quando passava, estava aquele cheirão. Já truando. É, e não tinha nada de pai de chiqueiro. Não, pai de chiqueiro não tinha nada. Nem distante quilômetros de distância, não tinha nada. O pai era da ruindade. É o Lopreu. É, né? Ele se forma o entrar do solo, o quarto de truvar. É aqueles que viram. Pois é, pois eu já vi, foi muitas, já senti muitas vezes. Muitas vezes ele não quer que você veja ele, muitas vezes ele não quer negócio com você, ele fica, você passa bem encostado nele, não vê. Só senta o feduzão dele, como que era de um pai de chiqueiro. Um fedor de pai de chiqueiro. Ou de barra, um assim, ou aquele fedor velho que barra. Era o fedor de pai de chiqueiro. E já teve outras pessoas que sentiram também em outros lugares também. Hoje. Um lugar cheiro de pai de chiqueiro, que não é pai de chiqueiro não. Eu andando de noite, assim, se eu chegar a sentir aquele, aquele mau cheiro, eu já vou com a mão no cabo da faca. E é? Eu é. Seu Raimundo já sentiu, já? Oxe, já. Já, e quem anda de noite, ao truvar, até certas horas. É, nem da noite mesmo, quando está começando a escurecer. Seguindo aquela hora ali, rapaz, para encontrar estes insetos assim, encontra, faz. E nessa época que a gente sentia isso lá, a mamãe tinha uma horta enorme lá na beira do açude. Eu sei. Aí a gente ia aguar lá, era eu mais o Aguinaldo. Tinha vezes que ia a gente só assim. Mas eu vim também, a mamãe sentia o Aguinaldo também, sentia. E lá, nessa época, tinha um cortume. Um cortume enorme lá. Lá só as ruínas dele lá, ainda tem uns caldeirão. Se você tiver ido lá naquele tempo, foi lá na horta, você foi lá na horta lá? Fui não. Na beira do açude? Não foi não. Eu andei lá num lugar que disseram, mas eu andei numa pontinha assim, mais por aqui. Fica bem ali onde a minha cunhada Girlene tem a casa, a rua passa a beirão. Fica de frente lá com as, de um lado a casa dela, do outro lado as ruínas, onde era o cortume. Por exemplo, ela estava toda levantada, era um casarão enorme lá. Que tinha um galpãozão bem grande mesmo. Aí, à tarde, ficava aquela coisa escura lá. E quando a gente tinha visto, terminava de aguar as plantas lá, era na base de seis horas, seis e meia. Aí, quando eu ia voltando, tinha um localzinho que a gente passava. Não era direto não, não era todo dia não. Tinha dia que estava aquele pudridão de pai de chiqueiro. Chega, ardia do nariz. Forte mesmo. A minha não cabra. Mas o pessoal dizia que era, podia ser cobra, né? Que cobra, cobra, não tem. Aham. Podia ser cobra. Não acho que eu já vi, não. Mas aí a gente passava, né? Passava assim, para aquele receio, olhando, mas passava, não, não. É, porque eu estava bem olhando para você, mas ele não queria que eu saia isso. Aham. Era. O lopreu, gente, que o seu Raimundo citou aí, vamos dizer que é o bicho que é virado, que é da cultura nordestina, é virado de gente, né? É virado de gente. Em muitos locais o pessoal chama do lobisomem. É. Chama o lobisomem. Só que o bicho, estes insetos, porém, desde o tempo de minha avó, que ela dizia, quem virava estes insetos era para se excomungar a mãe, o pai e os padres. Para poder virar. Para poder virar. E tinha as palavras, dizia, o Daíto estava na Serra Nova com uma vez, e o cara começou dizendo como é que virava, e ele estava dentro de um quarto, e ele estava dizendo para outro companheiro dele. Quando ele deu fé, foi o pulo do outro, que era companheiro dele, disse que estava dizendo como é que virava, lá do lado fora. E o Daíto, nesta hora, já ia correndo também, quando saíram as portas assim perto, acho que andaram, andaram, andaram se arrumaram o ombro um no outro. E caíram fora, foram embora. E disse que todo santo dia amanhecia esta tela de arame, daquele arame grosso de quadra. Eu sei. Como tem ali, amanhecia arrombada. O dia de quarta-feira, ou de quinta, de sexta, tudo. Amanhecia arrombada, torada, e o cara da obra emendada, ele dizia, mas quem é que fura este buraco nessa tela aqui? Ele dizia, eu mesmo não sei não, rapaz. Veja ela aí, furada, deixei também, não sei. Quem é que fura não? E quer dizer que era o companheiro de trabalho deles? O companheiro de trabalho do outro. Eu sei do outro. Que eles moravam os dois num quarto, e o Daíto morava em outro, assim, encostadinho. Aí eu, mais outros rapazes, mas os outros não estavam rindo, estavam ensinando, dizendo como eu era. E quando ele começou a dizer umas coisas, o outro correu, o que era o companheiro dele, o Daíto morava, e o Daíto morava saltando fora. Correu também. Correu só de escutar, lá para o outro lado, só tinha aparelho de tapa no meio. Eu sei. Era. Eu sei. Mas não vira ele virando, não. Pois, rapaz, quer palavras... Mas não vira ele virando, não. Não, ele só estava dizendo, mas que nunca vira. Ele só amanhecia o dia, o dia de quarta, o dia de quinta, sexta, amanhecia arrombada a telona de arão lá. É. Era. É interessante. Eu não tinha que dizer o que não sabe. Eles ficaram lá pelejando, para entrar no parque do buraco. É. Aí teve um amigo de Felipe Guerra, no Ceará, que ele é um inscrito do canal da gente, né? Ele não queria ser identificado, não. Ele falou de um, de um, botou uns áudios de um bicho que estava aparecendo lá, na região, lá, nesse município lá de Rio Grande do Norte. E... É uma coisa interessante, né? Ele até, num áudio, né? Tem uma mulher fontana, que estava lá num bar, um... O pessoal da turma num bar, e sentiram, escutaram uma zoada. Foram, quando pensaram que não, era um bicho, um bicho feio. Aí, no bar, não ficou nada. Aí, bagaçaram todo o povo correndo. Era homem, mulher, todos os outros correram tudo, para não... Assombrado. Um bocado de homem, não era... Não tinha nenhum fato. Eu digo que no Nordeste tem esses homens frouxos, desse jeito. Um bicho desse quebra no cacete, ó. Dois homens ou três. É verdade, é. Porque o bicho é ligeiro, só o cão. Aí, ele mandou uma foto para mim, mas a foto que ele mandou era uma foto de cinema. O lobisomio de cinema, aquele lobisomio que anda em pé. É, eu digo, um bicho daquele ali, quem é que vê um trem daquele ali, vai parar para tirar foto. Sim. A pessoa, um bicho daquele ali, até um leão se vê, se assombra. Se assombra. Ali foi só uma montagem que eles fizeram. É, exatamente. Um lobisomio de cinema. É. Um lobisomio de cinema. O bicho que o pessoal costuma ver, é diferente. É diferente, ele anda que nem um cachorro. É, exatamente. Ele não anda em pé, não. Ele anda que nem um cachorro. E é ligeiro também, né, senhor? É ligeiro, que só a fera. Os meninos. Dizem que sempre era meu parênteses, mas é de um bocado ali. O meu Raimundo Danazinha um dia estava virando bem na cara da negra. Dizem que a cara dele já estava bem desse tamanzão, assim, azul e onde eles se quebraram no cacete. E foi. Até quando ele saltou lá um pedaço, eles querem me matar. Dizem que matar o quê? Condenar. Quem é que não está vendo? Tu está querendo virar a serpente aí. E foi. E foi bem na cara da negra. Aí foi, né? Foi. Pois é isso aí, gente. Bem interessante. Uma coisa bem interessante aqui, falando sobre... Era uma curiosidade minha sobre esse cheiro do bode. Pois é. O cheiro de pai de chiqueiro. E o seu Raimundo lá dizia o que diz que era a cora. Mas o seu Raimundo já diz que é o bicho mesmo, né? É o bicho mesmo. Quando ele vira, ele sai em outro fedor. É. Não tem mulher. Tem uns que fede, é barranco. Mas eu já vi. Falta não aguentar. E bem assim, é um fedor do bode também. Eu já vi, gente... Eu já vi umas pessoas falando mesmo que é... Que tem esse cheiro mesmo. É. Cheiro de... Tem outros que dizem... Outras pessoas que já viram, dizem que tem fedor de... Um cheiro de carniça também. É, rapaz. Daquele cheiro de carniça. O bicho tem todo... Inhata. Eu já vi um relato de um homem lá de Minas Gerais. Que... Ele disse que ia indo de bicicleta. E aí passou na estrada, tinha um corte. Era um cortezinho assim na estrada, né? Que tinha um morro. Aí cortaram o morro no meio. Aquele corte. Aí viu aquela coisa feia que vinha vindo. Era de noite. Aí... Mas ele disse que a luta estava clara. Aí ele disse que uma coisa... Toda cabilunda ele foi... Ficou com medo, foi... Não sabia o que era que fazia. Aí ele só fez pegar e encostou numa das paredes do corte. E botou a bicicleta como se fosse um escudo. E ficou lá. Cocadinho. Aí ele disse que passou. Ele passou, mas não olhou nem pro lado dele. Mas disse que era uma coisa feia terrível. Parecia como se fosse... Ele disse que era tipo uma forma de um jumento, né? Mas muito peludo. Se transforma naquele jeito. É muito peludo e diz que o fedor de carniça. O fedor de carne podre. Ele disse que era forte demais. É. Então... É isso aí. Gente... Como eu digo mais uma vez. Quem gosta desse tipo de conteúdo da agenda... Se inscreva no canal. Assista os vídeos. Se inscreva no canal. E deixe um like. É importante você assistir. Não deixe o like. Pra gente. Compartilhe os vídeos. Pra chegar mais pessoas. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E aí... Então...